O Flamengo de Jorge Jesus venceu o Grémio por 1-0 e está, por isso, cada vez mais perto do título de campeão do Brasil. Depois de um duelo de palavras e futebol na Libertadores entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho, o Flamengo e o Grémio voltaram a encontrar-se em Porto Alegre num jogo do campeonato. Jesus fez muitas mudanças, já a pensar na final internacional do próximo sábado, e mesmo assim chegou para garantir um saldo positivo. Gabigol foi, mais uma vez, um inevitável ao serviço do Mengão, protagonizou a primeira grande ocasião em cima do minuto 20, o remate é que saiu fraco. Depois disso, o Grémio respondeu também por um eixo Benfica, o lateral esquerdo Cortês ainda incomodou o guarda-redes Diego Alves. A equipa tricolor voltou a estar perto do golo à meia hora, num livre bem batido de Alisson, mas o guarda-redes do Flamengo estava atento, só que logo a seguir, Gabigol voltou a ser protagonista, o avançado proporcionou um lance de grande penalidade, mão de Léo Moura, não houve dúvidas para o árbitro da partida, assinalou o penalti e que o próprio Gabriel Barbosa se encarregou de marcar. Um zero foi o resultado para o intervalo na Arena em Porto Alegre. No segundo tempo, menos ocasiões de parte a parte, mas com mais Grémio no jogo à procura do empate. E se no primeiro tempo o Gabigol foi figura pela positiva, acabou por manchar a exibição com uma expulsão. Viu amarelo por palavras, respondeu ao árbitro de forma irónica com um aplauso, então viu de seguida o segundo amarelo e consequente vermelho. Daí para a frente foram 20 minutos de sofrimento em que só deu Grémio, mas a defensiva carioca sempre capaz de aguentar a vantagem. Assim foi até o fim, o Flamengo de Jorge Jesus está cada vez mais perto do título e no sábado, à final da Libertadores com o River Plate em Lima no Peru. Jorge Jesus respondeu às críticas de que tem sido alvo por parte dos treinadores brasileiros. O técnico português falou em mentes fechadas e diz que não foi para o Brasil para ensinar ninguém. Eu vim para o Brasil, sou um treinador como eles, vim trabalhar, não vim tirar o lugar a ninguém, não vim ensinar ninguém. Em Portugal já trabalhou um brasileiro, chama-se Cicolaro, um grande treinador. A seleção portuguesa, acarrenhado por todos os treinadores brasileiros, acarrenhado por todos os treinadores portugueses e nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos ter qualquer coisa positivo e nunca foi esta agressividade verbal constantemente que os treinadores do Brasil têm sobre mim. Não entendo estas mentes fechadas e espero bem que olhem para mim como um colega de profissão deles, independente de ser português, argentino ou brasileiro.